Fala, brazucada de plantores! Beleza? Com aaaaaaais! Bom, chega chegando, solta o dedo no like, se inscreve no canal para ficar muito legal. Galera, eu comprei uma Mercedes GLC 300, lindona, dirigimos 3 horas, chegamos aqui na Pensilvânia, vim com cabeça branca, comprei também uma Ford Expedition preta e vou mostrar para vocês pegando o carro aqui. Vem comigo! Quem conhece sabe, né? Esse leilão aqui, um dos maiores do mundo, da rede de leilões Menheim, e esse carro que eu comprei é para o Rodrigo e a Sueli Giroldo, lá de Orlando. Comprei o carro para eles hoje e vim aqui buscar... Isso! Fazeu aí? Vim aqui hoje buscar o carro e vamos ver, vamos ver, eu comprei pela internet, o carro eu comprei diretamente da própria Mercedes-Benz. O carro era um Leasing, vamos ver onde o carro está. É suposto que o carro está por aqui, ó. Está vendo? A gente tem... Coloca no aplicativo e a gente vai de encontro ao carro. Está por ali, é para baixo. Galera, olha aí. Só as máquinas. Esse aqui é um M4. Tá achou já? Olha os carros que estão vindo aqui para vender no leilão, gente. Olha as naves. Olha aí. Só na viseira. Corolinha, Velar, Lexus. Já está aqui, ó. Já está aí? Não. Acho que é. Olha aí, galera. Ó, 2018, 21 mil milhas. Olha aí. Que negócio de doido. Ó. Tá vendo? Olha, o carro que nós compramos é esse aí, ó. Sensacional. Só nave. Deixei para chegar aqui para mostrar para vocês o local onde eu compro os carros e a classe, o nível do carro, dos carros que tem aqui para vender. Isso aqui é um leilão nos Estados Unidos. Olha aí. Aqui não é com o parte, não. Olha aí. Ó, GTR. Estou falando de carro inteiro. Não estou falando de carro batido, não. Estou falando de carro que tem que reformar, ficar fazendo mexida, não. Está vendo? Lindona. Ó, GLC 300. Olha aí. A nova, né? Negócio bonito. É, eu estou ligado. E aí, eu faço o vídeo mesmo para mostrar para você, telespectador aqui do canal Brazucando, para ver os tipos de carro que a gente compra, o tipo de atendimento que a gente dá para o nosso cliente. É compra encomendada, é cliente que já está pré-aprovado. E é óbvio que fica fácil eu pré-aprovar o cliente ou eu tenho acesso às informações desse carro. Então, quando eu chego a rodar o crédito da pessoa, eu já rodo no carro que ela está comprando. E a certeza de chegar aqui e encontrar um carro assim, sem ter nada para fazer, é mais do que certa, porque eu já comprei sabendo. Olha aí. Olha aí. Uma Mercedes AMG chonada. Hã? 2019, ó. Apenas 17 mil milhas ali. Estão vendo? Não é carro que tem problema não, gente. Eu mostro mesmo, porque tem muita gente que não sabe o que fala e aí já viu, né? Até papagaio fala, né? Eu pego e mostro. Olha aí. Todos esses carros aqui da Mercedes, todos, foram vendidos aqui no leilão pela própria Mercedes. Todos esses carros eram leasing. Acabou o leasing, a pessoa não quis continuar, então a Mercedes trouxe aqui para o leilão e comprou e vendeu. E eu estava aqui para poder comprar para o meu cliente. Bora lá que a gente tem que pegar mais carro. Agora, olha aí, ó. Adeus, Silvio. Mostrei em outros vídeos, eu vou mostrar para vocês, ó. Esse aqui, cada papel desse, deixa eu mostrar aqui para eles. Esse papel aqui é o papel da Mercedes e ali o papel de uma outra Expedition. Aí ele coloca o número da ordem ali, ó. Ford Expedition. Ford Expedition preta, 2018. Aí ele coloca ali, ó. E aí vai dar. Está vendo lá, ó? Está longe, não? Está lá em cima. Está lá do outro lado. Então, vamos embora, então. E depois, para a gente sair, precisa desses papéis e a carteira de motorista da gente. Primeira vez que eu estou vindo filmando lá. Por que você vai pôr assim, doidão? É costume, né, doido? É a lei. Você está me chamando, então, de fora da lei. Eu respeito as leis americanas. Eu não sei você. Eu sei o americano. Eu não vou abrir o middle finger, não. Passa para cá. Não tem como você sair ali, não. Tem? Ele estava... O Dennis estava virando para a esquerda. Uhum. Está. Maluco, um carro descer na frente. São 150 mil dólares. Ele é massa. Um carro descer, uns 150 mil dólares. Então, eu vou até fazer uma manobra mais bonita. Você, pelo amor de Jesus Cristo. Porque eu estou só com 100 na conta. Faltam 50 ainda. Ai, ai. Eu vou deixar aceso aqui para o pessoal ver. Aí, galera, os carros. O que foi, pô? Deixa eu tirar isso da frente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos dirigir. Ok. Então, bora. Agora você vai para lá. Cadê o seu telefone? E daí? A dinheiro, por favor. Uhum. Aí, agora, você vai direto. Sai lá, ó. Esses carros, todos esses carros vão passar semana que vem, gente. Pode ir, doidão. É. Então, quebra a mão aqui, ó. Para quem é novo aqui no canal. Lá, lá, lá. Eu... Olha a Ferrazinha ali, ó. Eu recomendo que você... Que está chegando aqui no canal agora. Deu uma maratona nos meus vídeos. Afinal de contas, são mais de 700 vídeos que eu tenho aqui. Tem muito, muito material bacana aqui nesse leilão. Tá? Hoje a gente veio corrido. Direto. Então, eu... Surpreendico aí. Recomendo vocês a maratonarem os vídeos aqui no canal Brasil Cano. Principalmente se você é novo aqui. Para que você possa entender um pouco mais do meu trabalho. Eu tenho loja de carros aqui nos Estados Unidos. E esse aqui é um dos lugares onde eu compro os veículos para repor estoque lá na loja. Lugar esse, né? Lugar esse. Que, como eu já disse em outros vídeos, é um sonho para qualquer dono de loja de carro. Porque aqui, os veículos são de alta qualidade. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo uns dois, três vídeos de outros dias que eu vim aqui para que vocês possam ver. Bora lá pegar o carro. Pera, já chegamos aqui onde está o carro. Esse carro é igualzinho um outro carro que o Júnior comprou lá na loja. É igualzinho. Comprei esse aqui também. Tem outro cliente. Está aí, ó. Pretona. Lindona. Eu vou mostrar para vocês já que eu estou aqui. Olha ali. Ó. Picape, 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 picape. Olha aí. Vou mostrar um negócio aqui para vocês. Está vendo esse Honda que está aqui? Olha só. Esse carro é de uma concessionária da Honda. Está vendo aí, ó? Lá de New Jersey. O que acontece? Esse carro entrou ou na troca de um carro novo na troca. E aí a loja trouxe ele aqui para vender. Ou, acreditem se quiser. Ou o carro é zero quilômetro e eles trouxeram aqui porque aqui está dando mais dinheiro do que na concessionária. Como que as lojas de carros novos fazem para burlar o sistema? Não se pode fazer um markup em cima do carro zero de muito dinheiro em cima. Markup é quando se faz, coloca o preço acima do mercado no carro zero. O estado de New Jersey não permite fazer isso, né? Então o que eles fazem? Eles pegam o carro, andam com ele um pouquinho, tipo, sei lá, 50, 60 milhas só. E aí já, tipo, registra no nome de alguém. E aí o carro já fica como usado. Só que é um usado novo. Quer ver? Vamos ver quantas milhas tem esse carro. Olha aí. 2022. Esse carro é 2022. Deixa eu ver aqui quantas milhas ele tem. Esse é um carro que você não encontra na concessionária. Olha, o carro está com cheiro de novo. Olha, é um Honda Accord híbrido. Ele está com 5 mil milhas esse. Esse não foi feito assim. Esse aqui realmente ou era um leasing ou realmente a... Realmente a pessoa comprou e aí deu na troca de outro novo. Então olha aí. Um carro zero novo. Zero assim, né? Semi novo. Aqui a gente chama esse tipo de carro de pre-owned. E está aí, ó. Para poder vender aqui. Não tem acidente, não tem nada. O carro todo limpinho, híbrido, muito difícil de achar. E aí o carro entrou na troca e eles simplesmente trouxeram o carro aqui para o leilão para vender. Falo, repito, mostro, remostro milhões de vezes. Porque esse aqui é o paraíso. Você que é comerciante, você que tem loja de carro, você deve olhar para esse aqui e falar Meu Deus, que paraíso. Porque hoje a maior dificuldade não é vender. A maior dificuldade é repor estoque. E você que está vendo isso e está no mesmo mundo que o meu, sabe o quanto que ter um estoque desse aqui à sua disposição para poder contar para atender os seus clientes, ao estalo dos dedos, faz uma grande diferença. Vamos embora? Hoje não vai dar para mostrar muita coisa, não. Estamos na correria. Novinha para andar, né? Aí, ó. Vamos vazar. Queria muito poder parar aqui e mostrar mais para vocês, mas realmente eu preciso de ir embora. Vou ter que voltar aqui que tem mais carro para poder comprar essa semana. Mas eu vou deixar links para vocês na descrição desse vídeo, principalmente para aqueles que não conhecem o canal, está chegando por aqui agora, para que vocês possam ver tudo sobre esse lugar maravilhoso, essa rede de leilões, chamada Mannheim. E esse aqui, no caso, é o maior deles. É o maior deles. É considerado um dos maiores leilões do mundo, se não o maior do mundo esse aqui, tá? Vou deixar também o link para que vocês possam ter mais informações sobre esse local. Tínhamos vindo aqui com o carro do Rafael. Olha a minha mãe ali. E aí, mano? Alô? Bora? Bora. A minha mãe é a nossa motorista de plantão. Agora vamos botar a placa na Expedition. Nossa senhora, pensa nos carros que vende. E também daqui. Depois nós vamos o quê? Depois daqui? Comer. Hã? Comer. Alimentação. Muito. Galera, já tem muitos fogos. Dia 4 de julho tá chegando. E o pessoal já começa a soltar fogos desde agora. Aqui que é tão difícil você ver fogos de artifício. Só em datas bem comemorativas mesmo. 4 de julho é dia da independência dos Estados Unidos. É um dos feriados mais esperados no ano. E tá aí, ó. Já tão arrebentando foguete. E o feriado é segunda-feira ainda, hein? Paramos aqui agora pra poder comer um pouquinho. No Uaua. Mama tá ali, ó. Carro grande demais, bicho. Tá bom. Aqui na Pensilvânia, assim como muitos outros estados, a gente mesmo é que põe a gasolina da gente. Eu já coloquei a minha. O Rafael tá colocando a dele. E minha mãe que tá aqui atrás, ó. Já coloquei pra ela também. Daqui a pouco nós vamos ir embora. Vê a estrada e vazar. Tá aí, galera. Agora já voltando. Tô aqui na estrada. A 68 milhas por hora. Aqui no meu GPS tá falando que a gente vai chegar lá por volta de meia-noite. E 53. E agradecer a todos vocês. Hoje eu não mostrei carros lá no leilão. Porque simplesmente estávamos... Foi tudo muito de última hora. Eu comprei o carro agora no final da tarde. Paguei o carro. Chegou o papel pra mim poder vir buscar. Eu já aproveitei e já vim. E o carro vai descer amanhã já pra Flórida. Um amigo do meu cliente que está aqui em New Jersey vai levar o carro pra ele porque ele já tinha que ir. E foi muito bacana. O Rodrigo e a Sueli são clientes... Já são clientes da loja. E aí a gente fez uma pré-aprovação. Mandei as fotos. Eles gostaram. Comprei o carro. E mais um cliente feliz. Agora é vender essa Expedition que eu comprei. E a semana que vem tem outros carros pra poder comprar. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo, como eu disse anteriormente, alguns links. Pra aquelas pessoas que estão chegando agora no canal, pra dar uma olhada de como que é os leilões aqui que eu compro. Encorajo vocês a fazer uma maratona. São mais de 700 vídeos aqui gravados com muito carinho pra vocês. Bem, eu vou ficando daqui. Vocês daí. Tô indo agora de volta pra New Jersey, diretamente da Pensilvânia. E até o próximo vídeo. Tchau! Gosto de viajar e pneu furar? Isso acontece com nós. Fomos pra Carolina do Norte e já furou. Pô, vem pra Pensilvânia e furou também. De novo. E eu usei as mesmas moedas dos 20, 30 dólares que eu troquei lá. Ainda sobrou 26. E é só quando o Rafael vai comigo. Saravá, moça velha. Eu sou da Bahia, pai. Anda que ele... Anda mais. Tem que andar mais. Eu vou esperar a gente ficar aqui. Não, e bora. O Rafael vai dar a gente ficar aqui. E aí E aí E aí E aí E aí